Música Deseja todas e liga a vida longa Pra que elas vejam cada dia mais uma só vitória Parteu de feitas, partido, porrada e bomba Aqui dois patacos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Lace mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá arrastando a cara, tá querendo aparecer Não sou combate, já tô pronta pro combate Fique calmo e deixo de recalque O meu seu sonho de perigo é que explodiu Pega a sua inveja e vai pra luta de barriga Vem ver o ombro do recalque passar longe Vem ver o ombro só pras direitosas de plantão Vem ver o ombro só quem fecha com o bonde Vem ver o ombro só quem tem disposição Vem ver o ombro só o recalque passar longe Vem ver o ombro só pras direitosas de plantão Vem ver o ombro só quem fecha com o bonde Vem ver o ombro só quem tem disposição Vem ver o ombro só quem tem disposição Vem ver o ombro só quem tem disposição Não sou combate, já tô pronta pro combate Fique calmo e deixo de recalque O meu seu sonho de perigo é que explodiu Pega a sua inveja e vai pra luta de barriga Vem ver o ombro do recalque passar longe Vem ver o ombro só pras direitosas de plantão Vem ver o ombro só quem fecha com o bonde Vem ver o ombro só quem tem disposição Vem ver o ombro só quem tem disposição Manda todo o recalque pro ar E recalcada Fecha teu olho senão teu brilho te pega